O que está sendo O que está sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor O que está sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Dos séculos Dos séculos Poderoso Poderoso Deus Poderoso No trono No trono E ao cordeiro E ao cordeiro Seja o louvor O que está sentado O que está sentado Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja a honra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL